Voltamos falando sobre o atendimento do Passe Fácil aqui em Belém. A entrega dos cartões ocorre agora em um novo local desde a semana passada. Quem conta mais para a gente ao vivo é a Fábia Cepeda. Márcio, esse novo posto de atendimento para a retirada dos cartões fica localizado no subsolo de um shopping que é na Augusto Montenegro. Essa mudança foi necessária porque no dia 30 de junho o mercado de São Brás, onde fica localizado o posto principal para a emissão do cartão Passe Fácil, fechou para reformas. Então, por conta dessa reforma, o acesso das pessoas não pode ser realizado durante esse período das obras e foi necessário fazer essa transferência, transferência que, como o Márcio adiantou para vocês, está valendo desde a semana passada. O horário de atendimento desse posto é de 9 da manhã até as 3 horas da tarde, todos os dias da semana, com exceção agora no mês de julho das sextas-feiras, porque a Prefeitura de Belém fez ponto facultativo, determinou ponto facultativo para as sextas-feiras. Então, está funcionando agora em julho, de segunda a quinta, de 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Para quem precisa fazer a retirada desse cartão, primeiro a gente lembra que é para aquelas pessoas que já tinham feito essa solicitação lá no mercado de São Brás e ainda não pegaram o cartão, todos esses cartões que iriam ser retirados do mercado foram levados para esse novo posto lá na Augusto Montenegro. Os cartões para retiradas são primeira e segunda via de meia-passagem, primeira e segunda via do cartão sênior e segunda via do cartão especial, lembrando que tinham sido solicitados no mercado de São Brás. Todas essas informações e os detalhes estão no G1 Pará. A gente só reforça a informação de que essa mudança, essa alteração de saída do mercado de São Brás para esse novo posto, nesse shopping da Augusto Montenegro, ela é por tempo indeterminado, que é durante esse tempo que está sendo realizada essa obra no mercado de São Brás. Então, só após o fim dessas obras de reforma, é que esse posto de atendimento vai retornar lá para o mercado. Márcio. Está certo então, Fábio. Muito obrigado pelas informações. Legenda por Sônia Ruberti.